Eu quero iniciar o meu pronunciamento de hoje parabenizando os integrantes da nova carreira de auditor fiscal agropecuário, antigos fiscais federais agropecuários, que tiveram concluído um esforço de reestruturação das funções que ocupavam, graças a uma longa negociação encampada pelo governo da presidenta Dilma Rousseff. Essa alteração na denominação do cargo, publicada no fim de julho no Diário Oficial, é uma reivindicação antiga da categoria e traduz um reconhecimento a esses mais de 2.700 servidores que integram essa carreira. Então, reconhecer o trabalho e a dedicação desses servidores é também um gesto em favor da segurança alimentar da população brasileira, área de que se ocupam com muito zelo, os auditores fiscais agropecuários, aos quais dou aqui meus parabéns pelo êxito com que conduziram, juntamente com o nosso governo, todo esse processo. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu também quero comentar no dia de hoje o sucesso da abertura das Olimpíadas no último sábado. Demonstrando que, apesar de todo o complexo de vira-latas que tem a classe dominante no Brasil, as elites brasileiras, nosso país é muito mais do que eles, aquela abertura, aquele espetáculo que mostrou a nossa diversidade cultural, étnica, regional, foi sem dúvida algo muito importante, inclusive para um momento como esse em que vivemos no mundo, quando o ódio racial, outras vezes religioso, muitas vezes político, graça de maneira muito forte e nós, apesar de todo o ódio disseminado por essa burguesia brasileira contra o seu próprio povo, nós mostramos que somos um povo pacífico, que sabe conviver com a diversidade, que sabe respeitá-la e que sabe, acima de tudo, buscar a sua felicidade sem que isso implique em retirar direitos de outros setores. Essa abertura foi um sucesso, resultado de um esforço que começou ainda com o presidente Lula, responsável por trazer os Jogos Olímpicos para o Brasil. Presidente que teve a coragem, juntamente com o prefeito e o governador do Rio naquela época, de participar de uma disputa com capitais importantíssimas, com Madrid, com Tóquio também, com Chicago nos Estados Unidos e as Olimpíadas vieram para cá. E por mais que essa elite brasileira esteja torcendo para as Olimpíadas dar errado, com certeza elas já são um sucesso absoluto. Sem dúvida, nós vimos ali o Brasil dar uma demonstração de toda essa sua riqueza cultural, política, regional. Nós de Pernambuco, inclusive, ficamos muito orgulhosos de ver uma nossa conterrânea, a atleta Yanni Marques, que foi a porta-bandeira da nossa delegação e que é esperança de medalha de ouro para o nosso país no chamado Triatlo Olímpico. Nós estamos com ela, estamos torcendo por ela e por todos os atletas brasileiros que estão nessa competição. Na verdade, a única vergonha da noite foi o presidente interino, que conhecedor do golpe que está comandando e sem qualquer capacidade de lidar com o povo, não quis nem ter o nome citado na cerimônia. Mas não adiantou querer passar escondido, querer se esconder nas sombras como lhe é de costume. Acabou ganhando uma estrondosa vaia de um maracanã inteiro que não se sente representado naquela figura pequena e golpista. Temer foi medalha de ouro em vaia já na abertura dos jogos. E não venho aqui falar que vaia no maracanã, lembrando, inclusive, a célebre frase de Nelson Rodrigues, é, como diria, algo tão comum que até um minuto de silêncio é vaiado. Isso é verdade, não é isso que está em questão. O que está em questão é um presidente da República se esconder, mandar a direção do espetáculo, não citar o nome dele, nem na hora que ele foi declarar abertas as Olimpíadas. Falou mais rápido do que aquelas propagandas de remédio que, no final, diz assim, não se pode tomar esse remédio se você tiver o problema tal, 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 tal. Pior do que isso. Para se esconder, para não ser visto. O presidente da República, o homem que tem que ter a coragem de enfrentar as dificuldades do país, o homem que tem que ter a coragem, se necessário, até em algum momento, de declarar guerra a um outro país e que não tem coragem de enfrentar um público que fosse vaiado, mas que não deixasse de cumprir o papel de um chefe de governo e de um chefe de Estado. Aliás, ele precisa, sem dúvida, vir a público, dessa vez, para explicar denúncias importantes com as quais ele e dois dos seus ministros foram brindados nesse último fim de semana. E eu quero um pouco falar sobre isso, porque amanhã nós teremos uma sessão nesse Senado Federal para a votação da pronúncia da presidenta Dilma, que representa mandar ou não a julgamento a presidenta da República por crime de responsabilidade. Vejam, Vossas Excelências, senadoras e senadores, vejam os senhores e as senhoras em casa. A presidenta da República está sendo processada porque ela editou três decretos de suplementação orçamentária sem que o Congresso tivesse votado, apesar de, na lei que criou as diretrizes orçamentárias daquele ano, houvesse a previsão de que ela pudesse decretar suplementação. E, além do mais, pelas chamadas pedaladas fiscais, porque o governo contratou o Banco do Brasil para o Banco do Brasil operacionalizar o Plano Safra e o governo atrasou algumas parcelas dessa prestação de serviço. Nesse segundo caso, eu nem comento mais, porque a perícia do Senado Federal disse que a presidenta Dilma não era autora de nada em relação ao Plano Safra, que não é ela que assina nada, é o ministro da Fazenda. E depois, o Ministério Público do Distrito Federal disse que a pedalada não era empréstimo, não era operação de crédito, portanto, não era crime. Apesar de que os senadores lá na Comissão não aceitaram essa interpretação, esperamos que amanhã o plenário aqui aceite. E isso significa que ela está sendo processada e pode ser caçada por três decretos de suplementação orçamentária, para mandar recursos para a educação, para mandar recursos para o Congresso Nacional, para o Tribunal de Contas, para o Congresso para o Poder Judiciário e por aí vai. O que está acontecendo, na verdade, é a banalização do impeachment, a banalização do impedimento. A partir do que acontecer nesse Senado, qualquer deputado no Estado, qualquer vereador numa Câmara, pode pedir o impeachment de um governador, de um prefeito, basta que o governador ou o prefeito não tenha a maioria dos votos na Assembleia ou na Câmara Municipal. E aí vejam que contrassenso. Aqueles que acusam a Presidenta Dilma de ter cometido um crime fiscal, de ter feito uma farra fiscal com esses decretos, são integrantes de um governo e são um governo que, no espaço de menos de três meses, fizeram uma verdadeira orgia nas contas públicas do País. Se não vejam, mudaram a meta de superávit fiscal do ano de 2016, de déficit, na verdade, 170 bilhões. Condenaram Dilma porque queria uma meta de 96 bilhões. E eles jogaram para 170 bilhões. E estão gastando por conta, estão gastando esses recursos por conta. incaminharam a renegociação da dívida dos Estados negativa para a União. Fizeram, inclusive, uma flexibilização das exigências que Dilma havia feito para essa negociação junto aos Estados, fazendo com que eles recebam o benefício de deixar de pagar a dívida, mas sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma compensação no controle dos seus gastos. Deram aumentos salariais, os mais diversos, nesses últimos dias. E o mercado financeiro já começa a desconfiar claramente de que esse governo não veio para implementar a responsabilidade fiscal. Aliás, já estão desconfiando, não somente do Michel Temer, mas do próprio Meirelles, que era o fiador da responsabilidade fiscal que, em tese, esse governo deveria ter. E o resultado é que disseram que Dilma tinha que sair porque cometeu crime de responsabilidade fiscal e eles, a cada dia que se passa, cometem novos crimes de responsabilidade fiscal. Disseram que Dilma tinha que sair para acabar com a corrupção, apesar de ela própria jamais ter sido acusada de nenhuma prática de corrupção. E o que nós estamos assistindo nesse governo são só denúncias de corrupção. não que nós vamos atuar como eles atuam. Eles, qualquer denúncia que se faça contra o PT, qualquer delação contra o PT é a verdade, para eles é verdade. Qualquer vazamento contra o PT é verdade. Agora, quando isso acontece contra eles, não, não, isso aí não é verdade. não, Serra, não, não, Michel Temer, não, Eliseu Padilha, não, aí não é verdade. Mas, nós, de forma nenhuma, vamos dizer que é verdade. Eu não estou dizendo que isso que saiu no final de semana é verdade. Nós temos que dar a todos o benefício da dúvida. Nós não somos irresponsáveis como aqueles que nos jogaram nessa situação até agora. Nós somos, inclusive, contra esses vazamentos de processos que correm em segredo de justiça. Agora, é um contrassenso uma Presidenta da República responder um processo por conta de decretos de suplementação orçamentária e o Presidente da República é acusado pelo dono da maior empreiteira do Brasil de ter pedido e recebido 10 milhões de reais na forma de Caixa 2 e não haver sequer uma investigação. Tem que haver investigação. Não estão investigando Lula? Não estão investigando Dilma? Não estão investigando senadores, deputados, governadores? Por que é que não investigam o senhor Michel Temer? Por que é que não investigam o senhor Eliseu Padilha? Vem também o Ministro das Relações Exteriores, José Serra, uma delação contra ele dizendo que teria recebido 23 milhões de reais em Caixa 2, inclusive fora do Brasil. Eu também não estou dizendo que ele recebeu. Eu só estou dizendo que a delação A que saiu na imprensa, essa mesma imprensa que o PSDB, que o DEM, vivem bajulando as mesmas revistas, os mesmos jornais, mas eu não estou dizendo que é verdade. Agora, que tem que investigar, tem que investigar. O Ministério Público tem que investigar e até tem que investigar rápido, porque se for mentira, há uma injustiça contra ele e se for verdade, há uma injustiça contra o povo brasileiro. Então, o que nós estamos querendo aqui é que se acabe essa seletividade de investigações. Um lado investiga, o outro todo mundo fica caladinho, não pode, enfim. Então, nós vamos amanhã, inclusive, pedir que a sessão seja suspensa. É um contracesso. A Presidenta pode perder o mandato porque editou três decretos de suplementação orçamentária. E o Presidente da República, que pode ter recebido 10 milhões de reais de Caixa 2, vai continuar lépido e fagueiro como Presidente da República. Por isso, amanhã, nós vamos demandar ao Presidente Lewandowski que faça esse processo. Por fim, eu quero terminar dizendo que nós não nos enganamos. Nós repetimos, vamos continuar a dizer que há um desrespeito à democracia. Mas é importante dizer porquê. E os atos desse governo, ao longo de menos de três meses, mostram o porquê. O que se está fazendo no Brasil é tentar modificar o modelo de gestão política e econômica sem ser pelo voto, sem enfrentar as urnas, sem defender diante da população o que pensam, porque todas as vezes que foram para a disputa, perderam. E aí, querem aproveitar esses dois anos para promover um desmonte das políticas que, ao longo dos últimos 12, 13 anos, foram aplicadas no Brasil. Veja, por exemplo, na saúde, inventaram agora esse plano de saúde popular. O que é isso, se não uma enganação contra a população? Vai tirar dinheiro dos pobres que já não podem sobreviver com dignidade para pagar um plano de saúde que só dá consulta ou um exame de fezes. O resto vai ter que buscar no sistema único de saúde. acabaram com a coordenação de saúde bucal. O programa de saúde bucal foi um dos mais exitosos do governo do presidente Lula e agora estão acabando lá no Ministério da Saúde. Na educação só se fala de privatização, reduzir os recursos do FIES, reduziram as isenções para o ProUni, estão dizendo que vão cortar as vagas do Pronatec, o Minha Casa Minha Vida está virando programa para rico, para quem pode pegar financiamento de 3 milhões de reais, cortaram os recursos para o Minha Casa Minha Vida para os pobres, querem privatizar o pré-sal, vender a preço de banana para as empresas multinacionais, já disseram que vão privatizar tudo que possa ser privatizado, é desemprego, é inflação, esse é o projeto que está guiando essa tentativa de tirar uma presidente eleita e colocar no seu lugar alguém que não tem legitimidade, que não tem referência na sociedade, que foi tratado pelos chefes de Estado que aqui estiveram como, ele pode ser tratado como uma figura nula. Mas, eu ainda tenho fé, ainda acredito que se não amanhã, mas no final do mês, quando nós julgarmos definitivamente a Presidenta da República, nós vamos restabelecer a verdade dos fatos, nós vamos trazê-la novamente para Eu vou concluir, presidente. Ela própria se comprometeu e vai se comprometer na carta que vai lançar a nação de que ela quer passar pelo julgamento do Brasil. Ela quer um plebiscito para que as pessoas digam se ela deve, se devem ou não serem antecipadas as eleições presidenciais de 2018. Portanto, eu acredito piamente que vai prevalecer a vontade do povo brasileiro, ela voltará e nós vamos discutir o nosso futuro. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância de vossa excelência.